Qual foi o pior momento que já pediram foto pra Pequena Lua? Mas já teve um momento muito bom, é uma história muito boa, que eu vou contar aqui agora. Em primeira mão! Em primeira mão! Musiquinha Vinicinho! Em primeira mão! Em primeira mão é isso? Cheguei bebendo de casa e tal, tô lá no carro, aí vem um cara super grosso, lá da... sei de onde, que cara... Inclusive, se ele estiver assistindo, vai à merda! Ele sabe o que é com ele! Ele sabe o que é com ele! Até hoje eu não sei o nome dele, mas ele sabe quem eu sou. Mas ele sabe! Ele nunca mais vai esquecer desse dia. Aí ele veio, bravo, falando, não pode estacionar aqui. Aí a minha mãe me disse, como não? Minha mãe é muito calma, então tem que ter alguém, tem que ter um equilíbrio, ela é muito calma. E eu dentro do carro aqui, com meu copo em sol olhando pra ele. Aí ele falou, não, porque aqui hoje não dá e tal. Ela, mas a gente estaciona aqui todo dia, a gente é amiga do dono do evento e tal. Ele que tá falando pra gente estacionar aqui. Aí ele, não, mas hoje não, hoje é um dia... atípico que vocês não podem estacionar, mas ela é cadeirante que tá ali dentro. Aí ele, não, então deixa a cadeirante aqui, leva o carro pra lá e depois você busca ela. O que que tá acontecendo? Me tratando como merda. Aí tá, aí ele falou assim, e a gente não é obrigada a ter vaga acessível. Ai, essa hora peguei meu copo. Copo em V. Desci do carro de muleta, que qualquer coisa era só uma muletada, porque a motinha não dava. Aí eu falei, quando eu brigo, eu cresço dois metas. E não é meme. E não é meme? Não. Aí eu cheguei e falei, como que é? Repete pra mim, seu nome é qual? Aí ele falou, não lembro, porque eu já tava muito estressada. Já tava, eu tinha mudado. Aí eu falei, amor, escuta uma coisa, eu trabalho com isso, eu falo sobre isso, acessibilidade. Uma hora dessa, você veio falar pra mim que não é, não é, o evento não tem que ter vaga. Aí comecei, comecei a brigar. Aí chamei ele de idiota, do nada. Do nada saiu, idiota? Do nada. E o dedinho na cara e ele dava dedo na minha cara também. Mentira, cara. Foi uma loucura. Meu pai me beliscara e eu falei, tira a mão. Foi mesmo. Aí tá, no meio da briga, escuta, escuta não, sinto um cutuco. Olha pra trás, um cara de Homem-Aranha. Eu falei, o que que é isso? Eu falei, o que que é isso? Aparece o Homem-Aranha. Não, vai escutando. Ele cutuca e eu muito nervosa, não dei moral. Continuei, papapá, papapá. Aí só escuta assim, ó. Sou muito fã dela, posso tirar uma foto? Ai! Aí minha mãe, claro, mas deixa só ela, porque ela tá brigando aqui. Deixa só ela dar um soco ali, que vai entrar um soco agora. Deixa só ela dar um murro aqui, entornar o nariz dele, ela já... Aí ele, não, mas é porque eu sou muito fã. Aqui, ó, tô até tremendo. E eu escutando, só de longe. Meu Deus. Aí eu falei, eu acho que ele vai esperar, né? Aí eu... Aí uma hora ele falou assim, Lô, agora dá. Aí como eu tava estressada, eu olhei pra ele, eu falei, espera, eu tô brigando. Eu tô brigando. Aí ele, eu sei que você tá nervosa, mas vamos, uma fotinha só. Aí tá, minha mãe chegou ele pra lá, conversou com ele, e ele voltou. Não adiantou de nada. Muita mãozinha dela com a Homem-Aranha. Para! Deixa eu te contar, meu amor. Nossa! Aí me recolheram e recolheram o homem. Me recolheram? Me recolheram, né? E recolheram o homem. Colocaram eu na motinha e falou, vai pra lá e ele pra cá. Gente do céu. Aí tiraram o homem de lá, né? Aí fui pra lá. E quem vem atrás? Peter Parker. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, é claro. E ele veio aqui, ó, parecendo segurança, porém de Homem-Aranha. E eu não sei o rosto dele até hoje. Que ele tava realmente de Homem-Aranha. Ele tava. E aí eu saindo, né, brigando, eu falei, que homem idiota, cara. Não sei o quê, não sei o quê. Lô, foto. Aí. Falei, vamos tirar. Parei, né, eu bufando, fiz assim, ó. Eu vermelha. O ódio, sorriso com o ódio. Aí eu, obrigada, viu, amor? Falei, desculpa aquela hora que eu fui grossa, porque... Aí ele, não, eu entendo, eu entendo, tá. Falei, obrigada, viu? E acelerei de novo. De repente... Lô, não ficou boa, vamos outra. Aí eu assim, ó. Essa teia sua eu qualquer hora, porra. Aí eu falei, claro, vamos tirar. Aí tirei. Aí vem contar da mãe, do pai, do... Ih, vem desabafar? Veio, veio. Aí quase que eu falei, tira essa... É. Essa máscara. Tu te arrancou? Não, não, não. Aí eu falei, obrigada. Segura ele, mãe! Vamos tirar agora pra ver quem é essa porra. E aí ele, nossa, Lô, obrigada. Deixa eu ver se ficou boa. Ai, Deus. Não, eu já quero matar ele. Se você não matou, eu vou achar... E aí ele falou, ficou boa. Ó, sou muito seu fã. Segue lá depois. Aí ele tremia. O rapaz tremia. E eu mais ainda, né? Porque eu tava nervosa. Você tava com ódio. E aí, na... Aí eu falei, gente, vamos sair daqui agora, senão ele vai voltar com a teia. Vamos. Agora, mais legal que isso, é o Homem-Aranha que veio hoje. É a Cissa! 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 Cissa!